Chiquinha Pianista Chiquinha Pianista Chiquinha gozava e o povo apontava Onde já se viu prazeres como tais Deixa a mulher tocar em paz Chiquinha gozava e o povo apontava Chiquinha gozava e o povo apontava Onde já se viu prazeres como tais Deixa a mulher tocar em paz Chiquinha gozava e o povo apontava Onde já se viu prazeres como tais Deixa a mulher tocar em paz